Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos brincar de bolinhas! Desafio das bolinhas! Mas antes... Não esquece de dar o seu like e ativar o sininho! Então dá o seu like! 5, 4, 3, 2, 1... E é isso! Dá o seu like! Vamos fazer o desafio das bolinhas! O que a Duda vai fazer... Um desafio com as bolinhas! O desafio é... Para as bolinhas! Vamos lá! O desafio é... Ela vai enfileirar as bolinhas... E elas vão seguir a Duda! Aqui, ó! Para as bolinhas! Para quem tem esse desafio! Ah, é... Como é que é o nome da... Aquele de procurar as coisas? Procura assim! Não! Gente, esqueci aquele... Que eu falo assim... Vai lá e pega uma bola rosa! Elefantinho colorido! Hã? Elefantinho colorido! Como que é a música? Nossa música! Não! Tem uma aqui! Tudo que seu mestre mandar... Faremos todos! Tudo que seu mestre mandar... Faremos todos! Pegue agora... A bola de olho fechado, hein! Vamos lá! Seu mestre mandou... E a Duda vai ter que pegar a bola que eu falar da cor... Seu mestre mandou... Fazer o quê? Pegar a bola amarela! Olha para a bola! Não, 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 não! Volta com aquela bola... Volta com aquela bola que você já tinha errado... Acho que é essa! Cadê? Olha! Meio ponto porque você já tinha errado, tá? Não vem não! A bola verde! Vamos lá! Mais uma vez! Duda! Não pode olhar! Combinado? Hã? Seu mestre mandou... Fazer o quê? Pegar a bola azul! Pronto! Pega! Olha! Xiii! Que cor é essa? Pink! Vamos de novo! Embaralha, 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 embaralha! Seu mestre mandou... Fazer o quê? Pegar a bolinha... Verde! Sem olhar! Sem olhar! Sem olhar! Ah, gente! Ih, gente, tá quente, hein! Tá quente! Tá quente! Olha! Tcharam! em comemoração em comemoração a Duda vai poder fazer uma cambalhota com as bolas cambalhota com as bolas será? cambalhota com as bolas gente, vamos fazer um jogo eu escolhi dois artistas dá aqui essa pega escolhe pares de cores eu quero amarelo com verde que aí fica o Brasil verde e amarelo vai faltar um, né? segura ali vamos lá vamos lá gente, será que isso vai dar certo? vai vamos lá um, dois, três um apontar vai valendo ae e agora você pode ficar cambalhota e levantar você não consegue sem encostar a mão no chão vamos lá palmas para a Duda agora eu quero vermelha e rosa como é que é inglês? fala vermelho e como fala rosa pink and heads and heads muito bom vamos lá vamos lá um, dois, três e e fiquem em pé fiquem em pé fiquem em pé fiquem em pé